Olá pessoal, hoje vim trazer vocês para a roça gente, isso mesmo, vamos para a roça, bom dia, não sei que hora você vai ver esse vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite Vim trazer vocês para a roça, vou mostrar para vocês aqui como está a minha roça E hoje eu vou fazer a primeira colheita de feijão, que eu ainda não fiz esse ano Aí eu vou pegar aqui um feijãozinho para fazer um almoço Aí aqui gente, o feijão ele não nasceu todo, não sei porque tem uns pés que não nasceram, umas covas de feijão que eu plantei não nasceram Mas os que nasceram está bem carregadinho Dá de apanhar já um pouco, né, para fazer um baião de dois, fazer um feijão com quiabo, feijão verde, vocês gostam gente, feijão verde? O milho ainda está pequeno, tem uns pés, eu não sei porque eu estava falando assim E tem uns pés que já tem milho, já tem boneca e outros não, um já tem pendão, esse aqui, ó E ali tem outro que já tem as espigas de milho já, vou lá mais perto mostrar para vocês Ó, esse daqui ele já tem duas espigas de milho aqui, ó Foi plantado tudo no mesmo dia, e tem uns pequenos e tem outros maiores, que ali também já tem um pendãozinho E aqui também, ó, outro ali na frente já tem uma boneca e tem uns que ainda nem está pequenininha ainda Mas eu vim mostrar para vocês o feijão, que é um pé de limão Feijão já dá para pegar já Ó, eles estão bem carregados, ó Feijão verde é bom demais, né gente? E aqui eu tenho um pé de quiabo, ó Eu já peguei quiabo, eu vim ontem de tardezinha aqui Aí eu peguei uns quiabo daqui E o outro pé que ali está carregando, depois eu mostro para vocês Gente, já comecei a pegar o feijão aqui, ó Tem uns pés que está bem carregado Eu plantei semente de abóbora, nunca plantei, foi semente de machixe Porque eu ainda não encontrei No mercado, no tempo que eu estava plantando Até procurei, mas não encontrei semente de machixe Para plantar Olha, tem uns pés que está bem carregado Mas eu vou plantar semente de machixe aqui E plantei uns pés de abóbora Vou mostrar bem aqui para vocês Ó Pés de abóbora aqui, ele está bonito Ó, tem uns pés bem carregadinhos de feijão Hoje vamos comer feijão verde, gente É bom demais Hoje não amanheceu chovendo Mas tem chovido bastante aqui no Goiás Ó, ali também tem bastante feijão Gente, o nosso amigo Vida no interior Plantou o feijão dele esses dias aí também Que acompanha ele Ele aí, segue ele aí Estava plantando feijão Plantando fava, milho Aí sim, hein Daqui um dia ele está comendo feijão verde também Né não, amigo? É isso aí Quem planta, colhe, né? Quem planta boi semente Vai colher bons frutos Gente, é muito bom ter um pedaço de terra Assim, para plantar, né? Porque Mesmo que não dá todo o tempo Se tiver água para regar, né? A terra Aqui, como a gente não tem água encanada aqui dentro do terreno A gente só planta na época de chuva Então A gente tem que aproveitar, né? Pelo menos uma vez Duas vezes no ano dá para plantar Aí dá para colher, né? Um feijãozinho verde Machixa, abóbora Se plantar A gente mora na cidade Mas aí tem um pedacinho de terra aqui Que dá para plantar, né? A gente planta Plantei e estou colhendo, né? É isso aí Se não plantar, não colhe, né, gente? Dizem que tem aquele ditado Quem planta, colhe Se plantar Boa semente Vai colher Bons frutos Por isso que é bom A gente plantar Sempre coisa boa, né? Ele está bem carregado Tem uns que já está meio verdinho Ainda está novo Eu estou Colhendo aqui Só os que Que dá para colher Olha Ou pisando em cima Do pé de milho Olha, gente Já peguei Foi muito, ó Olha o tanto Aqui já dá para fazer um Um baião de dois Bem Reforçado, hein? Baião de dois, gente Com Um peixinho frito Eita, é bom demais É uma delícia Vou para esse outro lado aqui Estou apanhando só Mais maduro Porque é deixar os verdes Para amadurecer É isso aí, gente Daqui a pouco Eu mostro mais Para vocês aí Olha aí, ó Eu abastei cheia Ainda nem peguei tudo Não vou apanhar mais ainda Então, pessoal Eu já colhi o feijão Eu vou já mostrar para vocês Aí eu quero mostrar o tamanho Do pé do meu O meu pé de abacate É o tamanho Gente, o sol aqui Está rachando Meus braços Estão com a coceira De desfilir Ó, hoje o sol Está bonito, hein? Está lindo Ali é meu pé de manga rosa Ó Pé de piqui Para quem não conhece Aqui tem um pé de piqui Só que ele nunca botou Pé de piqui É isso aqui, gente Ó Ele nunca botou Ele está bem grande Eu vou mostrar aqui Para vocês O pé de abacate Está grande também Plantei ele Ele bem pequenininho Passei o verão inteiro Aguando E aqui Os pés de pinha Que eu falei para vocês Ata, né? Eu falei Ata Eu falei Pinha Olha, tem um Bem aqui, ó E desse outro lado Aqui também tem feijão Gente, ó Eu nem mostrei para vocês Já peguei feijão Ali já Aí aqui, ó Tem mais também, ó Tem um pé de ato aqui Ou tem uma frutinha aqui Tem outra aqui Ele está bem carregado Tem bastante E eles cresceram bastante Vocês que me acompanham Desde o começo Já viram eles Bem pequenininhos, né? Olha o tamanho que eles estão Olha o tamanho Está grandão Aqui é um pé de graviola Eles estão grandes também Está bonito Meus pés de ato Está grande E olha aí, minha gente Peguei a bacia cheia de feijão Dá para fazer um bom cozido, né? Então é isso, gente Debulhar ele para Fazer um feijãozinho com quiab Machixe e abóbora É delícia Aí tem também, pessoal Esse pé de tomate aqui, ó É o pé de tomate E está lindo ele Tem outro ali também Aí tem esse outro pé de abóbora Aqui, ó Olha só Está bonito também, né? Esse pé de abóbora aqui Deixa o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Aguardem aí A receita do feijão verde Tá, gente? Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente